Você jogava pra caralho, cara, sabia? Você já disse que não vai antecipar a escalação do jogo contra o Vasco, mas de alguma forma a eliminação na Copa do Brasil e a distância que diminui em relação ao líder Corinthians muda a programação do Grêmio pra reta final e você se arrepende de não ter escalado os titulares em algum jogo no Campeonato Brasileiro, Renato? Claro que não. Eu sou um cara que tem uma personalidade muito forte. Eu sou um cara que quando eu erro, eu reconheço. Aí eu pergunto pra vocês, onde que eu errei? Por ter colocado uma equipe um pouco diferente no Campeonato Brasileiro e a gente perder alguns pontos, eu acho que a melhor resposta é a seguinte. O Grêmio jogou com a equipe principal contra o Corinthians aqui, massacramos o Corinthians e perdemos o jogo. Se nós tivéssemos ganho aquele jogo com o time principal, só estou dando exemplo, hoje o Grêmio estaria a um ponto do Corinthians e nós jogamos com a equipe principal. Então muita gente fala, o Renato colocou uma equipe um pouco diferente em alguns jogos e o Grêmio perdeu. Perdemos pro Corinthians com a equipe principal e quem te garante que nós tínhamos chegado numa semifinal de uma Copa do Brasil ou quem te garante que hoje nós estaríamos nas quartas de uma Libertadores se nós tivéssemos colocado uma equipe em todos os jogos? Nós não estaríamos. É que eu falo pra vocês, quem muito quer nada tem. A tua pergunta ela é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta. Entendeu? A minha resposta é melhor que a tua pergunta. Agora eu vou encerrar a entrevista, eu me aplaudindo, tá? De conquistar mais o título, a sensação, o que você tem a dizer pra torcida? Em primeiro lugar, parabéns pra gente, né? Porque foi um título inédito, primeiro título estadual na Arena e isso tudo eu devo a vocês, ao nosso grupo que é maravilhoso. Muito feliz pela nossa torcida, porque mais uma vez ela compareceu, quase 50 mil pessoas na Arena incentivando a gente. Você deu uma sorte desgraçada, se não tava quase te mandando de volta pro Boa, você foi campeão de novo, entendeu? Então agora é só comemorar, porque essa cerveja, esse Proceco, esse champanhe que eu botei no vestiário, eu que pedi, vocês estão comemorando merecidamente. O corteiro, isso aqui é chato pra caramba, é papagaio de pirata, entendeu? Merecidamente, vocês merecem. Título é título, né? É o que eu falo pra vocês. Ficar na história, ficar na história. Como é que você fala? A onda se tira com o título? Com o título. A onda se tira com o título. Os surfistas, os surfistas tiram com a onda verdadeira, entendeu? Mas a nossa onda verdadeira no futebol é com o título. Faixa no peito, medalha no pescoço. Tá aí, esse aí foi o Renato Portalube, vulgo gênio. Eu tô sentado mesmo, corteiro, porque realmente eu tô cansado. Eu tô com problema na coluna. É muita faixa, muita medalha, eu tô ficando meio corcundo. Merecidamente. Merecidamente, mas graças a vocês, graças a vocês. Tem graça aí. Não, não. Professor, graças a nós, não. São aqueles pequenos detalhes que fazem... Sim, um estrago desgraçado. Tô alugando alguma sala, algum quarto, qualquer coisa. Porque lá em casa não tem mais espaço pras medalhas, pras faixas. Professor, rapidinho. Valeu, meu secretário agora. Esse álbum, pode levar pra casa dela. Lá em casa tem mais espaço. Não tem mais espaço? Ah, você tem secretário? Tá ganhando bem mesmo, hein? Um beijo, parabéns pra gente. Valeu, galera! No domingo, após a partida contra o Brasil de Pelotas, vocês podem me fazer de novo essa pergunta, que provavelmente eu vou ter outra resposta pra vocês. E aí, você é bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul até domingo. Pra você não ter que ir e voltar de novo. Finalizar, Renato, que você foi melhor que o Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe. Eu queria que você comentasse igual que ele fez ontem. Já fez igual. Não. Eu vou pedir desculpas pra você e eu vou deixar o Everton responder ela pra mim. Pode responder, Everton. Acho que foram dois grandes jogadores, né? Não tive a oportunidade de ver o professor Renato jogar, mas pelo que eu escutei, ele era um bom jogador. Mas comenta o que aconteceu na pré-eleição hoje. Ah, uma foto curiosa, né? Curioso pra vocês. Na pré-eleição, ele foi mostrar lá um lance, até achei que era um lance sério, né? Ele mostrou a bicicleta que ele deu em chapéu e uma bicicleta. E comparado com a do Cristiano. Falei. Golaço. De craque. Gol de craque. O gol dele. Foi de craque. Aí eu mostrei um gol meu. Chapéu no zagueiro. Bicicleta. Gênio. Boa noite.